Luto é verbo, presente do indicativo. Luta é indicativo do futuro, um novo presente é possível. Luto pelo luto e pela luta que substancia o verbo. Tanta ciência, mas tão pouca ciência, tudo pela eficiência. Teoria não é só teorema, agrotóxico em solo fértil. No Brasil, a crise da educação não é crise, é projétil. Obrigado.